Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro tem uma história como o dinheiro. O dinheiro eu posso ter uma história o dinheiro com a hiçbiridade. O dinheiro tem uma força. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o dinheiro. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muitas fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro só me ajuda. 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 Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro só me ajuda. 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 Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro só me ajuda. 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 Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro só me ajuda. 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 Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o dinheiro. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muitas fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro é meu amigo. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. O dinheiro é meu amigo e sempre me ajuda. O dinheiro só me faz sentir sentimentos bons. Eu ajudo muitas pessoas com o meu dinheiro. O dinheiro está sempre lá quando eu preciso. O dinheiro sempre me ajuda quando eu preciso. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro me ajuda. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro me permite ter essa vida tão boa. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje o dinheiro vem para mim. Eu tenho várias fontes de renda. Eu recebo muito dinheiro todos os meses. Por isso, o dinheiro é meu amigo. 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 E E Amém.